E aí, negado, a melhor parte tá vendo agora, viu? Três investidas, com três aproveitamentos. Ô, tatuzão! Dia 21 pro dia 22, deixa eu olhar a data aqui certa. Dia 21 pro dia 22 de abril de 2023, 6 e 10 de amanhã. Só coisa boa, seja por sábado. Três investidas, com três aproveitamentos. Parceiro Bebo aí, eu por cá. E as três, os três camaradas, três tatuzão macho. Três picão, viu? Três picão. Vamos lá. Vai. Também não sabe o caminho. Aí as peças aí. Desça. E eu por cá. É uma coisa boa. É pros contas, pros bestas. Muito obrigado. É ele, pai.